E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bonitinho, como vocês estão! Ai, cansei. Hoje eu trouxe uma playlist gospel atualizada. É isso, só isso mesmo. Pode já soltar a vinheta. Hoje eu me equipei de músicas pra mostrar pra galera hoje. Então, se você não gosta de música gospel, porque você acha que é muito parada, querido, relaxa que aqui tem sertanejo, tem funk gospel, tem rap gospel, tem eletrônica gospel, tem internacional gospel, tem tudo de gospel. Então, você quieta o facho e vê a minha playlist. Obrigada. A primeira é Me Leva Pra Casa Israel Subirá. Eu vou deixar o pedacinho bem titico, senão o vídeo vai ficar enorme. Agora a música é Cicatrizes do Alcubo. Essa música é Fim do Deserto, do André e Felipe. Como pode ser provado e nunca desistir, eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é esse teu Senhor, enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando, está chegando, está chegando, está chegando a sua vitória. Essa música se chama Deus é Top, do Sandro Nazireu. Opa, quase não deu. O meu Deus é Top, ele é demais, sou abençoado, venerançado, meu pai. O meu Deus é Top, ele é o amor, vivo caminhando na presença do Senhor. Essa música é do DJ PV, hoje vai resplandar-se. Um amor, um lugar, uma canção, que me diga quem eu sou, que indique a direção. Descobri, só você é o meu lugar, minha esperança está em tuas mãos. Essa música é, quer dizer, se chama Estamos, Mas Não Somos, do Alcubo. Tem a participação também de um menino agora que eu esqueço o nome. Estamos, Mas Não Somos, mas não somos, mas não somos. Ei, tô pronto, não conto, com a sorte eu trampo. Levanto a cabeça e entro no campo. No canto desde quando eu me conheço por gente. A margem da sociedade, visto como a porra recente. Menosprezado pela pouca idade. Intitulado quase cidadão, eu disse quase. Já não sou mais criança e nem tão pouco adulto. Mas observo tudo, planto pra colher meu fruto. Eu tô aqui no mundo, mas não faço parte disso. Dizem que jovem como eu, não tem nem compromisso. Para com isso, parei em cara e de frente problema. Somos mais unidos que os grandes, não somos gente pequena. Estamos, Mas Não Somos, esse é o tema. Se você não entendeu, a gente não te condena. Não tem problema, junte-se a nós e faz barulho. Prazer, meu nome é Bird, fechado com Alcubo. A música agora é do Tom Carsey, Jesus Me Conquistou. Jesus Me Conquistou Mudou a minha vida Me chama que eu vou Pular de alegria A música agora é Mais Amor, por favor, do Clóvis Pinho. Ele é resposta que nunca se cala É a voz do fundo da alma Aonde está o amor? A resposta pra esse mundo é o amor A moça agora é Baixadão da Juventude Do Tomzão Mas foi ele quem pregou Tudo que tem folhego Ouvi ao Senhor Tão solto um batidão Batida forte que acelera o coração Batida é o tamborzão Tamborzão da juventude que tá cheia da unção O nome da moça agora é Bli Desen Da Mandisa Não sei se é assim que fala Me desculpa, não sei se eu errei O nome da moça agora é Be Like Jesus Do Daedric Heddle Heddle Não sei falar isso não O nome da moça é The King's Coming dos New Boys Agora a música é A Parábola do Reino Os Mensageiros da Profecia Eu tô apaixonada dessa música É uma história Então eu queria muito que vocês pesquisassem essa música Eu só vou deixar uma parte, tá? Tanto pro santo descer Jogo santo falso fora O verdadeiro descerá Não sei o dia e a hora Dos feiticeiros eu só farei E do reino eu falarei As mentiras destruirei Trago a verdade da parte do reino Agora o nome da música é Faz Carinha do Tomzão Gente, esse foi o vídeo de hoje Faltou muitas músicas ainda Mas eu resolvi parar Senão o vídeo ia ficar realmente muito grande Se vocês quiserem uma parte 3 Porque a gente gosta Porque eu já fiz a primeira Se eu não me engano Eu acho E também, por favor, curta Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo pra todo mundo Tá bom? Um big beijo pra vocês Sempre, sempre divertido Sempre, sempre curioso Sempre, sempre... Falei errado, né? 100% curioso 100% você Até uma próxima sexta-feira Fique com Deus Fui, Brasil Fui, Brasil